Atenção Atenção Inemigo atacando Atenção 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 O apoio Ah, liberdade. Isso mesmo, Bilade. Você está livre. Vocês destruíram minha forma física. Só posso oferecer a minha gratidão. Acho que só precisamos disso. Gratidão não paga a manutenção das armas, Garoto. Valhalla me aguarda. Adeus. Outra valquíria salva. Mas, se elas querem mesmo morrer, podiam facilitar um pouco as coisas. Não sei se elas têm escolha quanto a isso, rapaz. Como assim? Não sei o que as pessoas, mas ficaram oferecidas. Como você sabe? Eu sei. Eu sei. A voz está impressionada. Vai liberar um novo nível de desafios para qualquer um que derrotar uma valquíria. Acho que todas as espadas voltaram. Vai liberar um novo nível de desafios para qualquer um nível de desafios para qualquer um nível de desafio communista. E lembrou uma sensaçãozczelosa.